Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O governo do Rio de Janeiro diz que já tem pronto um plano de vacinação para o Estado, mas ainda não sabe quantas doses terá para aplicar na população. A previsão do Ministério da Saúde é que a imunização comece nos dias 20 ou 21 deste mês. A primeira fase prevê que idosos acima de 75 anos, trabalhadores da saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência sejam contemplados no Rio de Janeiro, quase 1,4 milhões de pessoas. O número representa menos de 8% da população no Estado. Consideradas as quatro fases iniciais, a expectativa é vacinar quase 5,5 milhões de pessoas, como você já acompanhou aqui no plantão da Nova TV, ou seja, 31% da população fluminense. Mas o número de doses disponíveis pode mudar a estratégia do governo. Se a quantidade for muito pequena, a fila de prioridades respeitará a seguinte sequência. Primeiro, serão vacinados idosos que vivem em instituições de longa permanência. Depois, idosos acima de 80 anos. E, em seguida, pessoas que tenham entre 75 e 79 anos. A população indígena vem em seguida. Depois, vem os profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente no combate à pandemia. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho